Oi gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo pra passar uma dica pra vocês de um relógio que fica muito estiloso, que é o estilo do relógio Adnê. Vocês já ouviram falar? É um nome chique, é um nome bonito e fica uma peça muito bonita mesmo. E eu resolvi fazer aqui em casa. Então, eu já tenho o meu relógio aqui, ó, tá? E o relógio Adnê, a gente passa, gente, um cinto, tá? Peguei esse cinto aqui, ó. Aí você vê um cinto bonito que você tem aí. Eu tenho esse outro aqui, mas ele é curto, então não dá. Então, eu vou usar esse aqui, ó, tá? Tem a fivela. E o que a gente faz? A gente passa, a gente cola, na verdade, o cinto no relógio. Ó, vai ficar mais ou menos assim, ó. A fivela tá aqui de lado. Olha que bonito que vai ficar. Aí você vem e cola aqui do ladinho, ó. Vou colar com cola quente mesmo. Vou dar uns pinguinhos aqui no meu relógio pra poder fixar esse cinto aqui. Pra gente poder pendurar... Pra gente poder pendurar esse relógio na parede. Cola, tá? Que senão vai cair igual o meu. Ó, eu vou colar o meu aqui já, ó. Pronto, gente, acabei de colar aqui, ó, com a minha pistolinha. Tirar esse fiapinho. Aí, eu não passei cola em tudo, não. Eu só fui dando uns pinguinhos pra eu poder fixar aqui o meu... O cinto no relógio, ó. Tá vendo? Deixei aqui a parte de cima sem. Aqui, né? Ó. E fica assim, ó. Tá? Inclusive, eu quero agradecer a minha mãe que esse cinto aqui foi a mãe que deu. Mãe, obrigada. Beijo, te amo. E agora, pessoal, pra gente fixar o nosso relógio adnê na parede, a gente não coloca no prego, não. Isso aqui é um negócio chique. Tem que ter berço e classe elegância. Eu vendo bastante vídeo, aqui mesmo no YouTube, eu descobri essa técnica em que a gente vai fazer o nosso cabide, vamos dizer assim, pra gente poder colocar o nosso relógio, pra ele ficar bem bonitão na parede. Eu tenho aqui, pessoal, uma tampa de potinho de maionese. O pote pequeno, tá? E aí, ele é azul, mas eu queria preto. Como eu não tenho tinta e fiquei com dó de gastar 20 reais num coisa lá, eu não comprei. O que que eu fiz? De um outro artesanato que eu fiz, eu tinha papel cartão. O que que eu fiz? Eu colei, gente, tá? Colei papel cartão aqui e na beirinha, ó. Tá vendo? Aí você mede, faz bem bonitinho, ó, pra ficar bem perfeitinho, tá? Pra gente fazer o que vai na parede, isso aqui, gente, é cabo de vassoura. Pri, qual que é a espessura? Vai depender da largura do seu cinto, tá? Então, vou dar um exemplo. Digamos que o seu cinto tenha aí, vamos colocar, dois dedos de largura. Você vai medir, tá? De maneira que sobre um pouquinho assim, ó, tá bom? No meu caso, eu fiz desse tamanho aqui, que é um pouquinho maior do que a espessura do meu cinto aqui, ó. Tá? Pra na hora que eu pendurar, sobrar um pouquinho, ó, tá vendo? Aí você vai fazer o que? Eu pedi pro meu gato preto furar pra mim. Ele usou a broca grande, tá? Que é a número 10. E ele usou a broca pequena, que é a número 8. Só uma dica, a broca que você furar a parede não serve pra furar madeira. Então, você tem que chegar lá e comprar outra broca, que é essa aqui, gente, ó. Depois eu aproximo pra vocês verem, tá? Essa broca aqui, ela é pra furar madeira, furar ferro, uma coisa simples. Vocês estão entendendo, né? Aí eu tenho aqui, bucha 8 e parafuso 8. Ele furou pra mim toda, tá? Com o furo. Fura a madeira toda com a broca 8. E depois, ele fura até a metade com a broca 10, tá? Então, aqui é a broca 10. E aqui é a broca 8, tá? Fura até a metade com a broca 10, porque é aí que vai passar o seu parafuso, tá? O meu parafuso aqui é 8, tá? Colocou o seu parafuso aqui dentro, dá uma empurradinha nele, tá aqui, ó, certo? Fura a parede e é com isso aqui que você vai rosquear na parede. Furei. Vou colocar a buchinha, ó. Essa aí é a minha buchinha. Eu vou vir agora aqui, ó, com o meu cabide, certo? E vou colocar aqui e vou rosquear, gente. Simples assim, ó. Ó. Ah, esqueci de dizer, pessoal. Como você colocou, ó, o meu, já fixei aqui, ó. O que que eu fiz? Comecei a rosquear, eu percebi que ele tava, ele não tava pegando aperto, tá? Então, eu vim com uma chave de fenda, ó, coloquei aqui assim, ó. Ó. E apertei bem lá dentro, certo? Agora, eu vou vim e vou colar essa parte aqui, ó. Já tava até colado. Só que daí, rosqueando, ele não tava pegando aperto. Eu tirei. Agora, eu só passo mais um pouquinho de cola aqui e vou fixar assim, ó. Pronto, ó. Já fixei. Fica bem firme. E até isso aqui colado com cola quente, gente, fica firme também, ó. Tá? Bem firme mesmo. Porque o seu relógio não vai encostar aqui. Isso aqui é só um charme, essa ponta. O seu relógio vai bem aqui o cinto, ó. Pronto, gente. Fixei o relógio. Olha que bonito que ficou. Bem bonitão. Olha lá do ladinho. Tá vendo? Bem bonitão. Bem bonitão. Ah, gente, que lindeza. Adorei. Tá vendo, ó? Muito simples, muito fácil e ficou bonitão na parede, ó. Espero que você tenha gostado. Eu vou, mas eu volto daquele jeito. Simples, leve. Com DIY, como diz a minha filha, bem facinho pra você fazer. Do jeito que deve ser. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.